Gente, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o primeiro medicamento injetável para prevenção do HIV no Brasil. Já vou chamar o Rafael Rodrigues, que está ao vivo na nossa redação, que traz então todas essas informações. Notícia positiva para a gente, né Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para o pessoal de casa. Isso mesmo, como você bem disse, a Anvisa publicou essa decisão no Diário Oficial da União e trouxe essa boa notícia para a população. Eu vou pegar uma colinha aqui porque o nome do medicamento é um pouquinho complicado, né? É o Cabotegravir. Ele será mais uma opção de profilaxia pré-exposição à PrEP. Então ele é um uso contínuo de medicamentos antirretrovirais para pessoas com maior risco de contaminação. Por que essa mudança é tão impactante, Jéssica? Porque os medicamentos que já estavam disponíveis aí são de via oral, né? Então basicamente existiam só comprimidos para o público que precisava desses medicamentos. Então essa medicação intracultânea, ela favorece a absorção do organismo, né? É mais rápido e também você não precisa tomar diversas vezes, ó. A diferença é de que a aplicação, você pode aplicar uma dose no intervalo de 4 semanas e depois de uma dose a cada 8 semanas, ao invés dos 365 dias tomando aí os comprimidos do método anterior. Outro dado muito importante sobre esse novo medicamento é que a eficácia dele é 69% maior do que o método via oral. A gente lembra também, Jéssica, que o mais importante é claro é se prevenir e o método mais seguro que garante a prevenção aí ao HIV é o método contraceptivo do uso do preservativo aí, tanto feminino quanto masculino. E nós também vamos ressaltar que os preservativos, eles são entregues gratuitamente, de graça, em todos os postos de saúde aí de todos os municípios. É só o pessoal chegar lá e retirar e manter-se prevenido. Também tem uma matéria lá no nosso portal, no sbtinterior.com, que tá explicando todos os detalhes aí sobre o cabotegravir, esse novo medicamento que tá disponível aí pro pessoal que utiliza o método de PrEP. Tá bom, Jéssica? É sobre qualidade de vida, tem que se cuidar, se prevenir, usar mesmo camisinha, parar de deixar esse assunto ser um tabu, né, Rafa? A gente precisa falar e insistir nisso. Só também uma curiosidade, enquanto você foi falando, eu fui pesquisando. Primeiro caso de AIDS no Brasil, foi identificado em 1982, então já faz muito tempo que o vírus acaba circulando aqui no país. E olha só, mais de um milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. Então, esse avanço da medicina na questão do medicamento injetável vai ajudar no tratamento dessas pessoas. E você que, de repente, tem ali o vírus, né, já faz tratamento, ficou interessado em saber sobre esse remédio, então, que vai começar a ser utilizado aqui no Brasil. Só procurar o centro de DST mais próximo aí da sua casa. Obrigada, Rafa. Bom trabalho.